Meu nome é Juliana Agner, sou arquiteta, trabalho especialmente com projetos de interiores residencial, desde a parte de concepção do projeto, toda a parte orçamentária e também na execução. O briefing inicial dos clientes, eles são um casal jovem, tem uma vivência bem bacana de mundo, gostam bastante de viajar, então eles já tinham uma ideia, clássico, moderno. Trabalhamos na sala, com um mobiliário mais leve, para dar a sensação de amplitude para o apartamento, com toda a base das paredes, um estilo mais clássico, os boacerris, que são as molduras. Trabalhamos também com filetes em dourado, para trazer um pouco de jovialidade para o apartamento, então a questão da mesa oval, as cadeiras também num desenho mais limpo, iluminação da mesa também, uma iluminação mais contemporânea. No quarto, a ideia dos clientes era trazer um estilo bem mais clássico, um gesso mais trabalhado, as paredes também nessa linguagem mais trabalhada, a questão também das boacerris nas paredes, a mesma linguagem que a gente trabalhou na sala, porém em tons mais neutros, em tons mais claros, no bege. Trabalhamos também com um espelho bronze, para dar também essa ideia de sofisticação e elegância. Os clientes são apreciadores de vinho, e uma das exigências deles, quando a gente teve as primeiras conversas, era trazer uma adega no apartamento. Trabalhamos ali com uma adega climatizada, justamente para atender a temperatura do vinho. Temos as taças também, para dar um diferencial. Na biblioteca, a ideia era trazer um ambiente mais com a personalidade da cliente. Então nós trabalhamos, que eu digo, a quatro mãos, para ter um espaço de leitura, os livros dela, ficou bem personalizado e a carinha dela. A cozinha é integrada com a sala, trabalhamos com o revestimento porcelanato, que reproduz um mármore natural preto. Nós trouxemos também um elemento de uma mesa, que serve como apoio ali no dia a dia. Também trabalhamos com os pés mais trabalhados, no estilo metalizado, um desenho geométrico diferenciado, para conseguir fazer um link entre a sala e a cozinha. Tchau! 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 Tchau!